Recebemos denúncias que na Bienal estavam sendo vendidos livros destinados ao público infanto-juvenil sem a devida advertência de conteúdo. Um deles, intitulado Vingadores, a Cruzada das Crianças, tem sua trama desenvolvida a partir de personagens de heróis homossexuais. Esse material precisa ser comercializado em embalagem de plástico lacrada, opaca e com advertência de conteúdo. Isso é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Prefeitura tem obrigação de fiscalizar e cumprir o seu papel. Não é censura, nem tampouco homofobia. Claro que existe um setor da imprensa que manipula informações e usa a militância de esquerda para fins meramente políticos. Mas o povo não é bobo. E repito, o que a Prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos continuar na luta em defesa da Constituição e da família. Quanto à decisão dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, a quem rendemos todas as homenagens, impetramos embargos de declaração para que suas excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe embalagem específica a esse tipo de publicação.